Olá! Estamos aqui a beber um chazinho do nosso almoço, um chá de coca. É bom para as alturas, para o plantado. Vamos a partir de dois comer outra coisa. Obrigado! E nós temos ao relacionamento ao пойдiu. Cabeça-ves e um pedaço são rock nele kalão! Agora eulingt ao além do preto e samar aqui. Claira querendo voltar para as alturas. Música Estamos na ilha do Taquilo Música 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 Fui dançar e tive direito à rapariga mais bonita, como viram. Mais bonita, mais sensual, mais sexy. A chica mais bonita eu. Música Estou aqui na ilha do Abotiticaque, na ilha da Taquilo e vim à casa de banho. Pronto, uma pessoa na casa de banho gosta sempre de ter privacidade. Bom, privacidade, não é? Só que a minha casa de banho tem uma vista espetacular, tem janela aberta, não é? Tanto de lado como atrás. Ou seja, posso estar aqui na casa de banho e de repente aparecer ali e dizer Olá, como estáis? Quais papéis? Sim, dá-me impressão. Poupa, papel. É assim, a casa de banho aqui. É vida. Música 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 Obrigado.